Programa do Auri. Apoio Cultural. Grupo SBC, a maior empresa de assistência familiar do Nordeste. Medlife, saúde ao alcance da sua família. Óticas Ariana, cuidando da sua visão. Memorial Vale das Flores, eternizando memórias. Programa do Auri. Programa do Auri. Programa do Auri. Olá pessoal, olá comunidade, boa noite. É uma alegria imensa estar mais uma vez com você fazendo o Programa do Auri aqui na TV Metrópole toda noite. Nove e meia, como sempre, segunda a sexta, nós estamos juntos, trazendo as personalidades mais importantes do nosso estado para bater um papo legal também com a gente aí. Também essa dupla maravilhosa aqui, nosso grande Baestro Júnior, alegrando o nosso programa. Sua alegria para cima, né? Certeza, boa demais. E hoje a nossa querida Gleice Costa. Gleice Costa ali. Semana toda com a gente, né? Com certeza. Onde é mais aqui? Juntinhos, junto e misturado. Muito obrigado pela sua presença aqui, ok, Gleice? Obrigada pelo convite. Pois é, e nós vamos receber hoje o presidente da Associação dos Criadores do Ceará. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre isso, criação. Muitas vezes você consome carne, toma leite, queijo, mas não sabe de onde vem, muitas vezes, né? Hoje nós vamos bater um papo legal por aí, né? Vocês vão entender um pouquinho aí como é que está essa situação dos Criadores aqui no nosso estado do Ceará. E vamos receber o nosso grande amigo, Valfrido Monteiro! Olá, Valfrido, seja bem-vindo, meu irmão, tudo bem? Boa noite, Auri, tudo bem? Só alegria, né? Graças a Deus. Dá um forte abraço aí para a sua enorme audiência. Parabéns pelo programa. Pois é, rapaz, bem-vindo, é muito gostoso estar com você aqui, falar hoje de criação, de gado, de galinha, de porco, né? Como é que está essa coisa aí do Ceará? O Praça vive comendo carne de porco, mas não sabe de onde vem, não sabe de onde vem. Não sabe o trabalho que dá, né, Valfrido? Auri, a Associação dos Criadores do Ceará, ela engloba todos os criadores, Inclusive, nós somos responsáveis pela Expo S, né, e nós temos lá desde criadores de gado, de cavalo, de galinha, de porcos, de peixes, né, criadores de abelha, então, ovinos, caprinos, que são muito fortes aqui no Ceará. Até camarão, hoje estão criando camarão também, né? Muito, muito o Ceará. Hoje, o maior criador de camarão do Brasil é um cearense. É um cearense. Está espalhado hoje pelo Ceará e pelo Rio Grande do Norte, mas um homem muito forte. Crescendo aqui pelo Nordeste aqui, nós temos o título do maior criador de camarão do Brasil, né? Está aqui no Ceará. O título está com a gente. Geralmente, nós cearense, quando fazemos as coisas, fazemos o bem-feio. E, para você ter uma ideia, Ori, nós passamos aí por seis anos de seca consecutivos e a nossa produção pecuária vem aumentando. Isso é um trabalho de genética, um trabalho de melhoramento de conforto animal. Tudo isso vem aumentando o agronegócio no Estado. Nós sofremos algumas baixas, como a questão da produção de flores, que teve um impacto muito grande agora nessa época de pandemia. Nós temos alguns problemas, como os produtores de banana têm sofrido muito por conta da pulverização aérea, que está proibida no Estado. O único Estado do Brasil que proíbe a pulverização aérea e que a banana não vive sem ela é o Ceará. Mas, em todo, como o agro, o Ceará tem dado custo... Essa proibição é uma lei estadual, não? É uma lei estadual. Só no Ceará que não se pode pulverizar. Só no Ceará. Que não se pode pulverizar. O governo, ele não quer produzir, então. Ele não gosta de produção. Nós tivemos uma audiência com o governador, a Câmara Temática do Agronegócio teve uma audiência com o governador, e ele ficou de rever essa lei, mandar uma mensagem para a Assembleia. Não sei lá, é uma lei nova? É uma lei do final do ano passado. Isso foi iniciativa de governo, foi iniciativa da Assembleia? Foi iniciativa da Assembleia, de um deputado. Deputado, né? Deputado que não gosta de produção. Às vezes, eu acho que é porque não entende. Às vezes você não entende e vê a história da pulverização aérea como um bicho de saia de cabeça, mas são coisas que a gente tem que aprender, Nauri, porque, como você disse, muita gente tem criança que se choca quando vê a vaca dando leite, porque acha que o leite é na caixinha ali no supermercado. Não sabe o trabalho que você tem para produzir um litro de leite. Não sabe quando você está ali no churrasquinho comendo a sua carne. Você não sabe o trabalho que o homem do campo tem para produzir o bezerro, para esse bezerro virar boi, para ir para o abate. O nosso forte aqui no estado, que é o carneiro. Nosso carneiro hoje, que é abatido, ainda mamando, né? O burrego mamão, que é delicioso, uma carne bem macia, deliciosa. Então, tudo isso são técnicas que a gente vai aprendendo. E, às vezes, as pessoas que não conhecem modificam leis e fazem coisas que terminam atrapalhando a produção. Mas, falando ainda em leis, não é também uma falta de conhecimento grande, porque uma lei tem que passar, tem que ser discutida, né? Muitas vezes, principalmente uma lei como essa aí, que envolve o estado todo na sua criação, na sua produção, deveria formar comissões, né? Formar audiências públicas para poder discutir. Isso foi feito ou não? Com certeza, Aurí. O problema também, fazendo aqui uma meia-culpa, nós produtores estamos ocupando nossos espaços há pouco tempo. Agora, assumi ano passado a presidência da Associação dos Criadores do Ceará, nós temos na Câmara Temática do Agronegócio, um produtor que, inclusive, já esteve aqui no seu programa, o Amilca Silveira, que é produtor de ovinos, de carneiros. Nós temos na Câmara Temática, na Câmara Setorial, acho que é Câmara Temática do Leite e Derivados, um produtor de leite, que é o Belo Armino, aqui de Managuape. Nós temos na Câmara Setorial da Abelha, um produtor de abelha, que é da região do Tauá, o Augusto. Nós temos na Câmara Setorial do Ovinho e Caprino, o Braga, que é um produtor de Caprino e Ovinho, inclusive, presidente do Clube do Berro. Então, as nossas lideranças dos sindicatos patronais, dos sim rurais do interior, estão começando a ter essa identidade que nós precisamos nos apropriar do que é nosso, até para que pudamos nos defender e mostrar à sociedade o que acontece no mundo da produção animal. O Ceará, ele, inclusive, tem uma tradição de ser bom nisso que faz, principalmente na parte de carne. Inclusive, eu não sei se eu estou errado, mas eu imagino que a produção, iniciou aqui, as primeiras produções do charque, foi aqui no Ceará, foi que começou a produzir charque, que depois foi exportado para o sul, mas começou por aqui. O charque começou, inclusive, na minha terra, no Icó. Eu sou de Icó e o charque começou lá. O Icó é uma terra que construiu a sua riqueza. O Icó chegou a ter três vezes a população de Fortaleza, em determinado momento da história, na época do ciclo do... Quando aconteceu no Brasil o ciclo do ouro, lá no Icó, aqui no Ceará, aconteceu o ciclo do couro. E o Icó era importante produtor de carne. Inclusive, exportava via porto de Aracati e esses animais vinham andando do Icó para o Aracati. Então, lá deu-se o início das charqueadas para levar para o Aracati já o charque pronto. Mas não só em carne. O Ceará hoje é referência. Nós somos o segundo maior produtor de leite do Nordeste. Entre os top 10 de produção de leite no Brasil, nós temos três produtores cearenses. Então, o Ceará hoje vem aprendendo muito a produzir. Pois é, você falou nesses cinco últimos anos, praticamente de seca, Mas é uma tradição já, o nosso Estado sempre tem problemas com seca, sempre tem problemas de chuva, falta de chuva. E como é se produzir, se criar gado, criar, produzir mesmo de uma forma geral, num Estado que é tão instável a questão, não tem estações exatas que você possa projetar. Então, nós estamos aprendendo a conviver com isso. Hoje já é comum você andar no interior do Estado e ver a produção de silagem, a produção de feno, que são formas de se garantir o volumoso dos animais para as épocas ruins. Então, hoje quase todo produtor no Estado planta sorgo ou milho no inverno, que é a produção de sequeiro, que a gente chama, e guarda ali na forma de silagem, até capim mesmo, se planta bem e se faz silagem disso, ou fenação, para que na época ruim se tenha a alimentação dos animais. Então, isso tem evoluído muito. Junto com isso tem evoluído a parte de genética, nós estamos muito fortes. Nós temos aqui a cialne, que é uma referência em gado de leite, que é um dos top 10 do Brasil. E eles são referência hoje em genética bovina na raça girolando. O Ceará produz mais, nessa parte de gado de criação, mais carne ou mais leite? A gente ainda importa muita carne. O leite nós somos praticamente autossuficientes. Hoje o Ceará deve ter uma produção aproximada de 2 milhões de litros de leite por dia. Nós estamos até com um problema sério nessa questão do leite, porque os insumos estão subindo de uma forma inesperada. São commodities. Hoje ninguém produz leite sem soja, sem milho. E milho e soja são commodities, são negociados em dólar nas bolsas de valores. E tem subido muito. A China tem comprado basicamente toda a produção do Brasil. E isso tem encarecido muito para a gente. Para você ter uma ideia, antes da pandemia, a gente comprava milho de R$ 45,00 a saca de 60 quilos. Hoje no comércio está R$ 65,70, um aumento de mais de 40%. Mas quando você fala que a China está comprando, é coisa recente ou é coisa que já vem de longe? Não, ela já era um grande comprador. Mas agora após pandemia, ela vem comprando bastante mesmo. E 80% da soja produzida aqui no Brasil é exportada. E isso afeta os criadores daqui? Com certeza. Nós estamos num dilema hoje, porque soja, milho e outros insumos, como medicamentos, que são basicamente importados, tem subido muito. E o nosso leite não. Embora a gente veja aí leite na prateleira do supermercado, na faixa de R$ 4,50, R$ 5,00, mas temos produtor aqui no Estado recebendo R$ 1,30. O pequeno produtor, aquele pequeno produtor... Ele sai de um produtor de R$ 1,30 e chega na ponta lá do supermercado, para o consumidor, R$ 5,00, R$ 4,00, R$ 5,00. Tem níveis de produtores, porque você tem um pequeno mesmo, que esse está na peia direto. Recebe aí R$ 1,30. Você tem produtores médios recebendo R$ 1,50 e R$ 1,60. E os grandes produtores, que são aqueles produtores acima de 1.000 litros, 1.500, 2.000 litros, e até bem mais do que isso, nós temos aqui no Ceará, recebendo até R$ 1,80. Mas por que essa diferença? É isso que eu queria saber. Nós vivemos perguntando isso à indústria do leite e ao comércio. Porque não se justifica... Não existe uma justificativa dele. O aumento do leite para o produtor foi, no máximo, entre 20% e 30%. Não chegou a 30%. Eu mesmo estou recebendo o meu leite, a última quinzena que eu recebi foi R$ 1,50. E nos espanta chegar no supermercado e ver o leite de R$ 4,50. Pois é, e o cara que está lá vendendo a 1,30, ele tem uma diferença a menos, em torno de 40% de quem recebe a 1,80, né? Se nós pegarmos como referência a Bahia, o maior produtor da Bahia está recebendo na faixa de R$ 2,20 pelo litro de leite. E o menor produtor na Bahia está recebendo na faixa de R$ 1,60 pelo litro de leite. Isso dá uma diferença para a gente de pelo menos R$ 0,40. Isso deve ser problema de mercado ou existe alguma discriminação mesmo aqui no Ceará? Não, é uma questão do mercado. É uma questão do mercado. Nós temos algumas pautas, a gente está tentando aí, já vem tentando desde o começo do ano, com a Secretaria da Fazenda, a isenção do queijo mussarela, porque a gente sabe que a nossa grande produção é o queijo de coalho. Porque ainda no governo Lúcio Alcântara houve a isenção do ICMS no queijo coalho. E aí a gente está tentando essa isenção no mussarela para ver se abre um mercado para o mussarela aqui, até para a fabricação disso. É isso aí, pessoal. Nós estamos conversando aqui com o Valfrido Monteiro, que é presidente da Associação dos Criadores do Estado do Ceará. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e a gente retorna a ideia. O meu peito percebeu que o mar é uma gota com parada ao pranto meu, eu, 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 meu. Fica incerta quando o nosso amor desperta, logo o sol se desespera e se esconde lá na serra. Eu, Madalena, o que é meu não se divide, nem tão pouco se admite Quem do nosso amor duvide Programa do Auri, apoio cultural Grupo SBC, a maior empresa de assistência familiar do Nordeste Medlife, saúde ao alcance da sua família Óticas Ariana, cuidando da sua visão Memorial Vale das Flores, eternizando memórias Há mais de 20 anos no mercado, o Plano de Assistência Familiar SBC Atende você e sua família com qualidade e respeito Com mais de 22 filiais espalhadas pelo Ceará e outros estados do Nordeste Dão a garantia do melhor atendimento de um plano de assistência familiar Que proporciona a você e sua família tranquilidade e segurança Com o Plano SBC você tem descontos especiais Em clínicas médicas, odontológicas, exames laboratoriais da cidade E nos momentos mais difíceis da vida A SBC oferece auxílio funerário humanizado Com equipe especializada com suporte 24 horas E frota com veículos para atendimento e conforto à sua família SBC e você, unidos para sempre O Grupo SBC traz até você o mais novo empreendimento Que é o Memorial Vale das Flores Proporcionando dignidade a todas as famílias Nos momentos mais difíceis da vida Você pode adquirir o Plano Memorial Memorial de 5, 10 até 15 ocupações Memorial Vale das Flores Eternizando memórias Quando alguém pensa em suicídio, ela não quer se matar Ela quer matar a dor Setembro Amarelo é um mês que merece a sua atenção O Brasil tem o maior número de depressão na América Latina A cada 46 minutos, alguém põe fim a sua própria vida no Brasil O pouco que você faz já é muito E você pode sim ajudar a mudar essa realidade Existe muito preconceito na depressão Dados do César, Secretaria Estadual de Saúde Mostra que a cada 24 horas, uma pessoa se suicida no Ceará Entre janeiro e julho deste ano 306 pessoas cometeram suicídio Ou seja, 84% dessas pessoas eram homens Depressão não é frescura Não é bobagem Não é fraqueza Não é falta de fé Não é preguiça Depressão é uma doença como qualquer outra É preciso ser forte Para pedir ajuda Por isso, merece toda atenção e todo apoio Estamos aqui para ajudar e ser um apoio nesta causa Estamos todos juntos nessa E até a lua se arrisca num palpite Que o nosso amor existe Força ou fraco Alegra ou triste Madalena É isso aí, pessoal De volta aqui no programa do Aurí Com o nosso querido Valfredo Monteiro Criador Mas nós estamos recebendo hoje Nossa querida Gleice Costa Essa semana vai ficar com a gente aqui O maestro Júnior A brilhantar aqui o nosso programa Ok, Gleice Obrigado, querido Obrigado, querido Fez sucesso aí Alguns anos atrás Vamos cantar aí uma música Sim Sua autoria De muito sucesso Para cima Com certeza Nos anos 90 Cantei em bandas de forró E gravei essa música Que eu vou cantar agora Em 1993 No forró Rápido e Sai Uma banda que eu cantava Lá no Grupo São Azul Para cima, Gleice Costa Vamos nessa Recordar Que saudade Coragem para falar o nome dela Ao dançar contigo Essa canção Coração disparava de emoção Sentir seu corpo Juntinho a mim Quero que essa noite Não tenha fim Com a vontade nunca De te apertar E dizer baixinho Que te quero Te senti bem perto Te beijar Mas falta coragem Pra falar Sinto teu perfume Juntar-se ao meu Suor do meu rosto Juntar-se ao céu Sinto que meu corpo Não quer te deixar Mas falta coragem Mas falta coragem Pra falar Com a vontade nunca De te apertar E dizer baixinho Que te quero Te senti bem perto Te beijar Mas falta coragem Pra falar Mas falta coragem Nem pra falar Mas falta coragem Pra falar E essa é Show! Obrigado, querido Obrigado Eu dancei muito isso aí 1900 e Sinto Siqueira Novo Era Sinto Siqueira Moçando forró Gigantão Das emoções Gigantão da S Pois é, meu filho O cara ser fazendeiro hoje Criar gado O que é que ele precisa fazer? Rapaz, ele precisa primeiro Ter muita paixão pelo gado A gente costuma dizer que O trabalho do gado Ele não tem sábado Não tem domingo Não tem feriado Não tem dia santo A gente começa lá Hoje Várias fazendas Fazendo três ordens por dia Então você começa Cinco da manhã Termina dez da noite E E é Sobretudo uma paixão Mas existem empreendedores Que iniciam Nesse ramo Ou é mais uma tradição Que já vem de pai pra filho Como é que está isso hoje Aqui no Ceará? Nós temos as duas coisas Nós temos hoje Alguns grupos fortes Investindo na pecuária Sobretudo na pecuária Mais tecnificada Não só na pecuária Mas também na agricultura Nós temos Hoje o Ceará É referência Em produção de melão A banana Mesmo com esses problemas Que a gente falou aqui Ele é referência E na produção de leite Como eu lhe disse Nós somos o segundo do Nordeste Nossos ovinos e caprinos São referências No Brasil inteiro Nós temos o rebanho caprino E ovinho da melhor qualidade Criação de camarão Hoje o Ceará É muito forte No camarão Ainda em peixe Em cativeiro Flores Apesar Apesar Do 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 Esse problema Com a pandemia Atingiu muito A Cultura Das flores Mas ainda é uma cultura Muito forte Está A soja Começa a entrar Aqui no Ceará Soja Começa a entrar Nós temos Nós temos Grandes pecuaristas E grandes Agropecuaristas Aqui no estado E alguns grupos Grandes que tem Entrado com força No mercado Nosso melão Também é muito forte O ovinho e caprino Como é que é Esse mercado Como é que Aliás Como é que se produz Hoje Porque a ideia Que se tem É que Você põe Está lá no mato Carneiro E tudo Você vai lá Oveiro O bode Mas como é hoje Nós ainda temos A criação A criação extensiva Que é aquela Que você solta Os animais E o animal Vai se virar ali Mas nós temos Hoje as criações Intensivas Que você Tem um número Grande de matrizes Faz as montas Controladas Para ter parições Em determinados Períodos do ano E aí você Chega com Alimentação melhor Com Um concentrado Melhor E você vai Tirando os animais Por período Então Hoje Aqui você Você come Carneiros aqui De excelente qualidade Com carnes de borregos Que vão para o abatedouro Aí com 6, 7 meses Então é aquela carne Bem macia Bem suculenta E a genética Não tem da politicamente Correta Essas coisas De abate Não tem problema Com relação A decisão Nós temos Nós temos uma deficiência Aqui nós precisamos De um número maior De abatedouros Mas isso tem As leis Federais Estaduais Aqui no estado Tem as fiscalizações Da DAGRE Nos frigoríficos E tem o SIM Que é o certificado municipal O CIA Que é o estadual E o CIF Que é o federal Mas agora foi lançado Há pouco tempo O SISB Que é um certificado Que você É equivalente ao CIF E feito mais Para o pequeno Então isso é Para todo Alimento De origem animal E aqui no Ceará Com a ajuda Da DAGRE Da Secretaria Da SEDED Que é a Secretaria Do Trabalho Aqui do estado Que nós temos lá O Silvio Carlos Que é o nosso Secretário Executivo Do agronegócio E também com a SDA Que está muito envolvida nisso Secretário de Desenvolvimento Agrário De Assis A gente está conseguindo Registrar já Alguns núcleos De CIF E já vamos ter Aqui no estado Também Algumas pequenas Algumas queijarias E alguns pequenos Abatedouros Com Certificado Estadual Que vão garantir Que o pequeno Possa produzir E vender Para o consumidor final Isso é interessante O mercado Para essa área Da carne Dos abatedouros Também Sofre Essa diferença Do grande Produtor Para o pequeno Produtor Para o médio Produtor Com relação De preços Também tem Isso aí Ou é só no leite Ah não Sempre sofre Porque o pequeno Porque o pequeno Está mais afastado Nós não temos Uma cadeia Muito unida Então até Para compra De insumos Geralmente O grande Compra direto Faz compra De carradas E aí sofre Menos O pequeno Agora que nós Estamos começando A nos organizar Fazemos compras Coletivas Grupos de compras Isso tem Realmente Barateado Um pouco Esse custo De insumos Que são muito Altos Você tem uma ideia Nesse período De pandemia Agora tudo aumentou Inclusive Energia elétrica Teve aumento E para o produtor Realmente O produtor Que está lá na ponta Para quem cria Não chegaram Esses aumentos Extraordinários Que se vê por aí Pois é Falando Você falou aqui A princípio Que a associação Que você preside É quem É quem Coordena A questão da Expo S Expo S Eu lembro Eu acho que Era no tempo do praço No século passado Há 50 anos Atrás A gente ia lá Para Expo S Tinha aquelas exposições Tinha festa Aquela coisa Movimentava a fortaleza Toda Como é que está hoje A questão da Expo S O Alfredo Ano passado Nós fizemos Uma das maiores exposições Que o estado já teve Em número de animais Os pavilhões Todos lotados Nós tivemos Muitos equinos Muitos bovinos Animais vindos De todo o nordeste E até do eixo Sul-sudeste Do país A Expo S Ano passado Foi Realmente como dizem Os mais jovens Bombou Foi excelente Esse ano Nós estamos ainda Tentando Que a data Da Expo S Tradicionalmente Nessa época Que o Praciano ia Ela acontecia Em novembro E depois Foi se chegando Chegando Até que Estacionou aí Nos últimos anos Em setembro Mas ano passado Com a posse Dessa nova diretoria Nós resolvemos Voltar a Expo S Para o mês de novembro E conseguimos Fazer uma grande festa Estamos ainda Avaliando A possibilidade De fazer a Expo S Em novembro Nós estamos Com um pouco De receio Porque a gente Uma das maiores receitas Que a gente tem É de bilheteria E a gente não sabe Ainda como Se vai se comportar O público Também as empresas A gente não sabe Como se vão Se comportar As empresas E o próprio Governo do Estado Que é um dos patrocinadores Da festa Então a gente ainda está Avaliando isso Vendo a possibilidade De acontecer Não está descartada ainda É uma feira como essa Assim Existe muito Existe muito movimento Movimento que eu digo Negócios Muitos negócios Mesmo E você disse Que o maior Faturamento É bilheteria Eu imaginei Que fosse dos negócios Que eram feitos Não Os negócios São entre criadores Ano passado Nós voltamos A fazer leilão Tivemos um leilão Fenomenal Onde a média Dos animais É algo em torno De seis mil reais Então foi um bom leilão Foi um bom leilão Tivemos Muito comércio Todo mundo que trouxe animal Para vender Vendeu todos os animais Então foi Muito interessante Na parte do negócio Há muito tempo Não acontecia A venda De equipamentos Dentro da exposição E aconteceu Ano passado Nós tivemos Um trator Da John Dree Vendido Dentro da Expo S Isso Equipamentos agrícolas E a Expo S Está voltando A ter Aquela Aquele chamamento De todos aqui E esse ano Ainda não tem Uma data definitiva Se acontecer Vai ser em novembro No período Que sempre acontece Certo Mas dependendo De saber Como é que está Vai se comportar A liberação De governo Nós devemos Ter uma reunião De diretoria Na próxima semana E aí vamos Ver das autoridades sanitárias Como é que está a questão Para a gente tocar Ok Valfreud Muito obrigado Por ter vindo Muito obrigado mesmo Foi um prazer imenso Estar com você Aurílio Agradeço demais E vamos Vamos Falar aqui com você Com a sua produção Porque os produtores De leite Em face desses problemas Da cadeia Que a gente lhe falou aqui Estão pretendendo Fazer um movimento Grande aqui no estado Para mostrar A sociedade Como um todo Ao consumidor final O que está acontecendo Na cadeia do leite E aí nós vamos Precisar aqui Da cobertura da imprensa E com certeza Contaremos com você Conta com a gente Obrigado por ter vindo Meu irmão Obrigado Sucesso aí Muito obrigado Maestro Júnior Telefone de contatos Maestro Júnior 986054472 Já estamos liberados Para fazer os eventos Podem ligar Com certeza Iglesias de Costa também 98823 3406 Liga que a gente vai lá Fazer a festa É isso aí pessoal Vê a alegria aí Do Maestro Júnior A semblante Está mais animada Com essa liberação Eu agradeço de coração O carinho de sua audiência Que o Senhor Deus Todo-Poderoso Possa abençoar Cada vez mais Sua vida Boa noite Durma bem E até a próxima Som dos anos 70 Som dos anos 70 Oh, I'm looking for your eyes Someone's shouting, huh? It's always right Oh, I'm looking for your eyes Oh, it's time my heart is tapping, shooting, rock and roll I fight my parents, love my smile, I'm not so controlling Listen to this, it'll let it dance This little, little dance Programa do Auri, apoio cultural Grupo SBC, a maior empresa de assistência familiar do Nordeste Medlife, saúde ao alcance da sua família Óticas Ariana, cuidando da sua visão Memorial Vale das Flores, eternizando memórias Auri, apoio cultural